E a Samar, empresa responsável pelo abastecimento de água em Aracatuba, vai realizar hoje à noite uma manutenção, olha, fique atento, pode afetar 60% da população da cidade, ou seja, 6 em cada 10 casas vão ficar com torneiras secas, pessoal. Repórter Viviane Santos está lá na estação de tratamento que vai passar por essa manutenção e ao vivo conversa com a gente. Vivi, bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, como você disse, aproximadamente 120 mil moradores poderão ser prejudicados com essa manutenção. Ela está prevista para começar às 9 horas da noite de hoje e vai até amanhã às 7 da manhã. Nesse período, Casa Grande, 72 barcos poderão ficar sem água. Essa manutenção vai ser realizada nas válvulas de duas redes responsáveis pela distribuição de água para os bairros Ilda Mandarino e Nova York. Mas para realizar essa ação, Casa Grande e a Samai vai ter que esvaziar o reservatório da estação de tratamento de água, Baguaçu 2, local em que nós estamos agora. A concessionária pede aos moradores que tiverem caixa d'água para economizar durante todo o dia de hoje e assim evitar ficar de torneiras secas durante esse período. E a lista completa, Casa Grande, dessa manutenção, a lista completa dos bairros que vão ser afetados está no nosso portal de notícias. Acesse sbtinterior.com. É com você. Tá certo, Vivi. Obrigado pela participação. Bom dia para você. Lista completa no portal. Você entra lá para ver se o seu bairro vai ser atingido por essa manutenção. Tem que ficar atento pelo seguinte, a manutenção acontece durante a noite, madrugada e comecinho da manhã, mas sempre que volta até encher os reservatórios e até que o sistema fique normalizado, volte com a pressão, esse tempo resposta pode ser um pouco maior, ou seja, durante a manhã dessa quinta-feira você também pode enfrentar dificuldades. Economia de água sempre é fundamental e, claro, ficar atento para se preparar para não ser pego de surpresa. Então, vamos lá.